E olha, ainda falando de vacina, o ônibus da vacina está hoje na feirinha do tabuleiro. Muita gente ficou ansiosa para se imunizar e chegou logo cedo para aproveitar. Já outros reclamaram da desorganização. Vamos trazer então os detalhes na reportagem de Bruno Protazzi, que você acompanha aqui no Fenômeno. Bruno. No começo da fila, muita expectativa dos primeiros que seriam vacinados no ônibus itinerante. Cheguei umas quatro e meia para a segunda hora. Como é que está a ansiedade para tomar vacina? É a primeira vez, é, dá uma ansiedade, mas pega na mão e deixa o olhar certo, faz muito boidão, né? Ficar mais seguro, né? Mais seguro, é. Dona Josefa, que horas a senhora chegou aqui? Quatro e meia da manhã. Desde essa hora está na expectativa? É. A ansiedade está grande? Só de grande para tomar, porque, né, é muito difícil da gente conseguir. Aí, a gente viemos cedo. E quando a senhora soube do ônibus, já se programou? Poxa, eu fiquei muito feliz, porque ele veio para aqui. Mas do meio para o final da fila, muita confusão. A distribuição de algumas fichas não seguiu a sequência da ordem numérica. Dona Neuza, a senhora estava aqui na fila e recebeu uma ficha muito acima das pessoas que estavam na sua frente, inclusive. Sim, com certeza. E eu estou questionando por quê, né? A única coisa que ele me explicou foi que, ah, senhora, pegue, a senhora já está na fila, pegue, essa fila está fechada, a senhora vai se vacinar do mesmo jeito. Então, se ela está amena, se eu estou com 71, então não está certo isso, né? Outra reclamação foi a demora para o início da vacinação previsto para as 9 horas. 30 minutos depois, ela ainda não tinha começado. É, eu cheguei às 8 horas, achando que ia começar às 9, né? Só que a moça passou aqui e disse que vai começar às 11 horas. Eu tenho a minha mãe acamada em casa, de 91 anos, e eu não posso ficar o dia inteiro aqui, porque ela usa fraldas e ela depende de mim para tudo. E aqui a senhora não sabe quando vai começar, fica nessa indecisão e precisa voltar para casa o quanto antes? Com certeza, preciso voltar para casa antes. E as fichas também estão todas misturadas, não está em ordem. Está uma bagunça aqui. O ônibus fica na feirinha do tabuleiro até às 4 da tarde. A intenção é que 300 pessoas sejam vacinadas. Às vezes tem algumas pessoas que ficam com medo um pouco da agulha, às vezes a gente tem a equipe que está dando um apoio psicossocial para essas pessoas poderem se vacinar. Mas assim, às vezes desiste mesmo porque fica com medo, fica preocupado e acaba não vacinando. Mas a gente está querendo vacinar hoje 300 pessoas nesse ponto. E aqui esse vai ser um trabalho rotineiro em diferentes regiões da cidade. Exatamente. O ônibus itinerante, ele vem justamente com essa função de levar para as pessoas a vacina, né? Trazer para lugares de difícil acesso à vacinação, né? Que bom. É excelente a iniciativa do ônibus que vai até aquelas pessoas que talvez não tenham condições de se dirigir até alguns pontos, por falta deles até do dinheiro de ir até o ônibus, como essa senhora citou, que cuida da mãe e não pode se deslocar, né? Sair, deixar a mãe que depende só dela, sozinha em casa, né? Então, isso aí é muito importante, tá? A Prefeitura de Maceió nos informou que a vacinação começou com atraso por questões de segurança, dívida às chuvas no local. Sobre o problema nas filas, a Prefeitura também informou que as fichas são distribuídas e que a sequência é chamada no microfone. Caso o número anunciado não esteja no local, a pessoa acaba perdendo aquela vez, tá? Então, vamos lá.